Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje você vai ver como estão os atores e atrizes da novela Mulheres de Areia, que foi exibida em 1993 pela TV Globo. A novela tinha como tema central a rivalidade entre as gêmeas Ruth e Raquel. Pedimos por favor, que deixe o seu gostei, se inscreva no canal. Nos conte de qual cidade você está assistindo, e qual era o seu personagem preferido, seu comentário é muito importante para nós. Guilherme Fontes fez Marcos. Filho de Virgílio e Clarita. Era um rapaz sensível e romântico. Na época, ele tinha 26 anos, atualmente está com 56 anos. Glória Pires fez Ruth e Raquel. Apesar de idênticas, as irmãs eram completamente diferentes. Ruth era uma professora, meiga, bonita e simples. Raquel era ambiciosa e extrovertida. Na época, Glória tinha 29 anos, atualmente está com 59 anos. Sebastião Vasconcelos fez Floriano Araújo. Era o líder dos pescadores, pai das gêmeas Ruth e Raquel. Na novela, ele tinha 66 anos. O ator faleceu em 2013, aos 86 anos, em decorrência de um quadro de choque séptico. Sua última novela foi Os Mutantes, exibida em 2008 pela TV Record. Laura Cardoso fez Isaura, era mulher de Floriano, e mãe das gêmeas Ruth e Raquel. Na época, ela tinha 65 anos, atualmente está com 95 anos. Raul Cortes fez Virgílio Assunção, era um rico empresário carioca. Na época, ele tinha 61 anos. Raul faleceu em 2006, aos 73 anos, vítima de câncer no pâncreas e no intestino delgado. Seu último trabalho foi na minissérie JK, exibida em 2006 pela TV Globo. Suzana Vieira fez Clarita, esposa de Virgílio e mãe de Marcos e Malu. Era uma mulher elegante e fina. Na época, ela tinha 50 anos, atualmente está com 80 anos. Viviane Pasmanter fez Malu. Filha de Virgílio e Clarita. Era revoltada e fazia tudo para agredir seu pai. Na novela, ela tinha 22 anos, atualmente está com 52 anos. Humberto Martins fez Alaor. Era administrador da fazenda de Virgílio, um homem da terra, inteligente e honesto. Na época, ele tinha 32 anos, atualmente está com 62 anos. Thais de Campos fez Arlete. Era sobrinha de Virgílio. Na época, ela tinha 29 anos, atualmente está com 59 anos. Nisset Bruno fez Juju. Era esposa de Oswaldo. Era uma personagem leve e divertida. Na novela, ela tinha 60 anos, a atriz faleceu em 2020, aos 87 anos, vítima de Covid-19. Salve-se Quem Puder foi sua última novela, exibida em 2020, pela TV Globo. Daniel Dantas fez Breno. Era prefeito de Pontal de Areia. Daniel tinha 39 anos, atualmente está com 69 anos. Isadora Ribeiro fez Vera, esposa de Breno. Era dona de uma beleza insinuante. Na época, ela tinha 28 anos, atualmente está com 58 anos. João Carlos Barroso fez Damião. Era secretário do prefeito Breno. Na novela, ele tinha 43 anos, o ator faleceu em 2019, aos 69 anos, vítima de câncer. Sol Nascente foi sua última novela, exibida em 2016, pela TV Globo. Paulo Bette fez Vanderlei, O Grande Amor de Raquel. Na época, ele tinha 40 anos, atualmente está com 70 anos. Adriano Reis fez Osvaldo. Era sócio da corretora de Virgílio. Na época, ele tinha 60 anos, o ator faleceu em 2011, aos 78 anos, vítima de câncer no fígado. Sua última novela, foi Mutantes, exibida em 2009 pela TV Record. Karina Pérez fez André, filha de Osvaldo e Juju. Era uma jovem interesseira e ambiciosa. Na época, ela tinha 23 anos, atualmente está com 53 anos. Sua última atuação, foi na novela Por Amor, exibida em 1997 pela TV Globo. Ela deixou a TV, atualmente é empresária, fotógrafa e artista plástica. Alexandra Marzo fez Carola. Filha de Osvaldo e Juju. Era meiga, uma boa filha. Na época, ela tinha 24 anos, atualmente está com 54 anos. Paulo Goulart fez Donato, era padrasto de Tonho da Lua. Na época, ele tinha 60 anos, o ator faleceu em 2014, aos 81 anos, vítima de câncer renal. Seu último trabalho na TV foi em 2012, na série Louco por Elas da Rede Globo. Gabriela Alves fez Glorinha, era irmã de Tonho da Lua. Na época, ela tinha 21 anos, atualmente com 51 anos, exerce a profissão de terapeuta. Marcos Frota fez Tonho da Lua. Tinha problemas mentais, podendo ser ingênuo e agressivo. Seu coração pertencia à Rutinha. Na época, ele tinha 36 anos, atualmente está com 66 anos. Giovanna Gould fez Alzira. Trabalhava na casa de Donato. Era apaixonada por Tonho da Lua. Na época, ela tinha 29 anos, atualmente está com 59 anos. Carlos Zara fez Zé Pedro, era dono de um carrinho de sorvete. Na novela, ele tinha 63 anos. O ator faleceu em 2002, aos 72 anos. Em decorrência de falência múltipla de órgãos, e insuficiência respiratória, provocadas por um câncer de esôfago. Seu último trabalho na TV, foi na série Mulher, exibida em 1998, pela TV Globo. Andréa Beltrão, Festônia, filha de Zé Pedro. Era uma mulher forte e decidida. Na época, ela tinha 29 anos, atualmente está com 59 anos. Fabrício Bittar, fez Reginho. Era filho de Zé Pedro. Na época, ele tinha 12 anos, atualmente está com 42 anos, e é diretor de cinema. Evandro Mesquita fez Joel. Era dono do restaurante Estrela do Mar. Na época, ele tinha 41 anos, atualmente está com 71 anos. Antônio Pompeu, fez Servilho. Era um pescador bem apessoado, mas que bebia muito. Na época, ele tinha 40 anos, o ator faleceu em 2016, aos 62 anos. O corpo de Antônio foi encontrado em seu apartamento, após três dias de sua morte, foi informado que poderia ter sido um infarto fulminante. Porém, não foi nada confirmado. Sua última novela foi Balacobaco, exibida em 2012, pela Record TV. Jonas Bloch, fez O Alemão, dono de um bar na praia. Na época, ele tinha 54 anos, atualmente está com 84 anos. Ricardo Blá, fez Marujo, um pescador revoltado por ter perdido o braço em uma pescaria. Na época, ele tinha 42 anos, atualmente está com 72 anos. Eduardo Moscoves, fez Tito, um pescador, filho de Chico Belo. Na novela, ele tinha 25 anos, atualmente está com 55 anos. Stefaner Sessian, fez O Delegado Rodrigo. Na época, ele tinha 39 anos, atualmente está com 69 anos. Alexia Deschamps, fez Maria Helena, tinha um passado pouco recomendável. Na época, ela tinha 24 anos, atualmente está com 54 anos. Edwin Luizzi, fez Doutor Munhoz, era o único médico da cidade. Na época, ele tinha 46 anos, atualmente está com 76 anos. Eloísa Mafalda, fez Manuela, era vendedora de Cachorro Quente. Na época, ela tinha 69 anos, a atriz faleceu em 2018, aos 93 anos, devido à insuficiência respiratória. O Beijo do Vampiro, foi sua última novela, exibida em 2002 pela TV Globo. Henri Pagnocelli, fez César, era advogado de Virgílio. Na época, ele tinha 40 anos, atualmente está com 70 anos. Irwin São Paulo, fez Zé Luiz, irmão de César. Na época, ele tinha 29 anos, o ator faleceu em 2006, aos 41 anos, em decorrência de falência múltipla dos órgãos. Sabor da Paixão, foi sua última novela, exibida em 2002 pela TV Globo. Luciano Viana, fez Otavinho, era jornalista e fotógrafo. Na época, ele tinha 28 anos, atualmente está com 58 anos. Marcelo Mansfield, fez Santiago, funcionário do Hotel de Virgílio. Na época, ele tinha 36 anos, atualmente está com 66 anos. Sibeli La Rama, fez Luzia. Na época, ela tinha 20 anos, atualmente está com 50 anos. Germano Filho, fez Ataliba. Na época, ele tinha 63 anos, o ator faleceu em 1995, aos 65 anos, em decorrência de insuficiência respiratória. Mulheres de Areia, foi sua última novela. Natália Timberg, fez A Juíza. Na época, ela tinha 63 anos, atualmente está com 93 anos. Oscar Magrini, fez Vitor. Era ecologista e fotógrafo nas horas vagas. Na época, ele tinha 31 anos, atualmente está com 61 anos. Denise Milfom, fez Vilma, esposa do pescador Servilho. Na época, ela tinha 31 anos, atualmente está com 61 anos. Kleber Drable, fez O Padre João. Na época, ele tinha 75 anos, o ator faleceu em 2007, aos 88 anos, vítima de infarto. Mulheres de Areia, foi sua última novela. Sueli Franco, fez Celina, era irmã de Alaor. Na época, ela tinha 53 anos, atualmente está com 83 anos. Serafim Gonzalez, fez Garnizé, era cozinheiro no restaurante Estrela do Mar. Serafim usou sua experiência de escultor, e foi o responsável por fazer as esculturas de areia, que na trama, eram feitas pelo personagem Tonho da Lua. Na época, ele tinha 59 anos, o ator faleceu em 2007, aos 72 anos, vítima de insuficiência respiratória. Sua última novela, foi Cristal, exibida em 2006 pelo SBT. Totia Meireles, fez Sônia, secretária de Virgílio. Na época, ela tinha 34 anos, atualmente está com 64 anos. Suzana Abranches, fez Mariá, amiga de Malu. Na época, ela tinha 32 anos, atualmente está com 62 anos. Sônia de Paula, fez Lourdes, era empregada de Virgílio. Na época, ela tinha 40 anos, atualmente está com 70 anos. Marco Miranda, fez Duarte, o motorista de Virgílio. Na época, ele tinha 40 anos, atualmente está com 70 anos. Toi Bressani, fez Rosendo, funcionário do hotel de Virgílio. Na época, ele tinha 42 anos, atualmente está com 72 anos. Maurício Ferraza, fez Vasco, funcionário do hotel de Virgílio. Na época, ele tinha 26 anos, atualmente está com 56 anos. Maurício se afastou da TV, se formou em publicidade, e atualmente mora em Miami. Espero que tenha matado a saudade desses incríveis talentos. Não esqueça do seu gostei, e se inscreva no canal. Até mais!